Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Estamos de volta após três semanas de geladeira. Ninguém sentiu falta, mas em respeito às duas pessoas que paguei para manifestar sinceras saudades na caixa de comentários, eu esclareço. Estávamos longe por temor de que o Brasil fosse controlado pelo Talibã. Obviamente, eu não me refiro ao grupo extremista islâmico, que acaba de retomar o controle do Afeganistão após as tropas americanas se retirarem de lá. Um verdadeiro vexame depois de um gasto de 2 trilhões de dólares e mais de 20 anos de guerra ao terror. Bem, eu me refiro, no caso, ao Talibã nativo, aquela turminha patriótica disposta a pegar em armas para defender a democracia de papel impresso e manipulável, com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal fechados. E, claro, com todo o poder concentrado nas mãos do Ayatollah cristão que ocupa o Palácio do Planalto. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo! Quando Bolsonaro ameaçou colocar os tanques na esplanada dos ministérios, quase corri em direção ao aeroporto de Cabu. Iria pedir asilo para o Biden, é claro. Mas, ao ver aquela magnífica demonstração de poderio militar, depois estendida à cidade goiana de Formosa, nos arredores de Brasília, eu reavaliei melhor a situação. Afinal, sou um paulista e não é um fumacê de óleo diesel queimado que irá me intimidar. Preparados para o Freak Show? Então acomodem-se no sofá e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Aparentemente, eu não fui o único a menosprezar a divisão da sucata da Marinha. Bolsonaro pretendia pressionar a Câmara a aprovar a PEC do voto impresso, mas aquele desfile de tanques dos anos 70 e blindados da Guerra do Vietnã encorajaram os deputados a rejeitar a proposta. Não bastasse, o Senado decidiu revogar a Lei de Segurança Nacional, um entulho da ditadura, e substituí-la por uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, a prever até 12 anos de reclusão a quem tentar depor um governo legitimamente eleito. E, olhem só, amiguinhos, seis anos de cadeia para quem tentar impedir ou perturbar a realização das eleições. Tomem cuidado, hein? Além disso, o Judiciário parece ter despertado de um sono profundo e resolveu investigar os crimes cometidos por Bolsonaro. Na Justiça Eleitoral, ele terá de prestar contas das alegações falsas sobre as urnas eleitorais. Ele disse que havia fraude, chegou a convocar uma coletiva de imprensa para apresentar as provas, mas só requentou velhas fake news já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, ele também foi incluído no inquérito do STF que investiga a difusão em massa de fake news e acabou enredado em outra investigação sobre o aparelhamento e uso político da EBC, a empresa pública que é responsável pela TV Brasil. A emissora, por sinal, fez uma transmissão ao vivo, com direito à trilha sonora do filme Missão Impossível dos exercícios militares executados em Formosa. Bolsonaro marcou presença. O ministro Ciro Nogueira chegou a efetuar um disparo de canhão. Mas quem roubou a cena mesmo foram esses fuzileiros navais, empenhados em destruir essa casinha de papelão. Os brasileiros podem dormir despreocupados. Nossos valorosos combatentes estão preparados para destruir qualquer bunker de qualquer cachorro ameaçador. O STF também decidiu fechar o cerco contra as milícias bolsonaristas. O ex-deputado Roberto Jefferson, delator e réu confesso do Mensalão, acabou preso, indiciado por mais de 13 crimes, entre eles injúria, calúnia, difamação, denunciação caluniosa e incitação ao crime. O seu partido, o PTB, resolveu fazer um evento em desagravo com a presença de Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente. Segundo o partido, a decisão de prender o ex-deputado foi arbitrária, uma tentativa nefasta de censurá-lo. Afinal de contas, não é porque ele ameaçou invadir o Senado e promove ataques contra adversários políticos e ministros do STF com um fuzil na mão que devemos censurá-lo, não é mesmo? Já pensou se a moda pega? O sujeito é preso por ameaçar a mulher com uma arma na mão, mas em juízo vem e diz Não, não, meu cara, eu só estava exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Ela é que se assustou com a pistola na minha mão. O Ministério Público Federal também denunciou o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos por ameaças contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E o ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral determinou o bloqueio de repasses das redes sociais para canais investigados por disseminação de fake news, entre eles o Terça Livre de Alan dos Santos. Sobrou até para o cantor Sérgio Reis, que conclamou os caminhoneiros a fazerem bloqueios por todo o país até o Senado decidir pelo afastamento dos ministros do Supremo. Chegamos à conclusão que dia 7 de setembro, nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente, nem a data importante. Mas vamos parar em volta de Brasília e expliquei que nós já entramos com um pedido de o presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro. Vou eu e dois líderes dos caminhoneiros. Vamos lá e dois líderes do Sindicato da Soja. Vamos em cinco para entregar para o presidente do Senado uma intimação. Não é um pedido, é uma intimação. É como se fosse um oficial de justiça e falasse, cumpra-se. Eles vão receber um documento assim. Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado. O país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. Depois ele disse que estava arrependido, depressivo, realmente triste com a repercussão da sua conspirata. Mas não teve jeito. 29 subprocuradores pediram para a Procuradoria-Geral da República abrir uma investigação contra ele por subversão e incitação ao crime. E não é que a Polícia Federal bateu na casa do cantor para fazer uma busca e apreensão? Que exagero, minha gente. Era apenas uma bravata. Uma bravata como outras tantas que Bolsonaro vive dizendo todos os dias. E sabe por que o ex-capitão e os seus seguidores berram tanto? Berram porque o presidente já está com uma rejeição de 64%, segundo a última rodada da pesquisa Poder Data. Berram porque eles não têm o que dizer aos 15 milhões de brasileiros desempregados. Também não têm como controlar a inflação, que já acumula uma alta de 9% nos últimos 12 meses. Berram porque 19 milhões de brasileiros não têm condições de colocar comida na sua mesa. Estão passando fome. Berram porque o preço dos combustíveis subiu tanto que nem mesmo os motoristas de Uber estão conseguindo mais se manter. Berram porque o gás de cozinha está tão alto que muitas famílias voltaram a cozinhar com um fogão a lenha. É por isso que eles berram tanto. E também berram, berram muito, porque Lula figura na dianteira das pesquisas de intenção de voto, muito à frente do ex-capitão. Não é à toa que a indústria da mentira insiste naquela manjada tática de insinuar que Lula anda bêbado por aí? E aí o Bolsonaro fala ali do voto impresso, se não for impresso, eu fui roubado e também se eu perder eu não vou entregar a faixa. Qualquer adolescente consegue fazer esse truque. Basta reduzir a velocidade do vídeo. Como o Cacá está fazendo agora? Não parece até que eu estou no embalo de Sérgio Reis? Ai, nessa casa tem goteira. Pinga-ni-ni, pinga-ni-ni, pinga-ni-ni. Só que isso daqui, meus caros, é a água. Viram só? Bastou o Cacá voltar à velocidade original do vídeo e eu recobrei integralmente a minha sobriedade. E o que dizer da carência dos bolsonaristas? Agora a turma inventou a história de que o craque argentino Leonel Messi fez uma tatuagem em homenagem a Bolsonaro. E vejam só, tempos atrás disseram que ele também havia dedicado um gol ao ex-capitão. Logo ele que, apesar do seu histórico de atleta, não tem muita intimidade com a bola. Bom pessoal, por hoje é só, eu agradeço muito a audiência de todos. Nessa semana nós não tivemos o quadro Best Rater Forever porque voltamos depois de três semanas, aqueles comentários já estavam defasados, mas eu prometo voltar na próxima semana. Convido a todos a assistir o nosso vídeo promocional, Carta Capital está completando 27 anos e está com uma promoção super exclusiva para quem quiser fazer assinatura tanto do modelo digital quanto da versão impressa. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.